O Ministério das Obras Públicas propõe o orçamento de Tocon, Atos Rua Resin e Orçamento Geral do Estado de Narri-Hunrua Rua Resin-Hat. O Ministro das Obras Públicas de Quintanares apresenta a proposta do orçamento de geral do Estado de Narri-Hunrua Rua Resin-Hat para o Comitê de Revisão do Orçamento de Tocon, Atos Rua Resin-Hat. O Ministro das Obras Públicas, Samuel Marçal Ateten, o se total orçamento nem se aloca para o programa Prioridade do Ministério União, lhe liu para o projeto de emergência CIRA, eletricidade e novemos. A reapropriação de 11 milhões, para o projeto de emergência foi uma calamidade nem 30 milhões. O Ministro das Obras Públicas, o Ministro das Obras Públicas, o Direção Geral do Estado de Narri-Hunrua Rua Resin-Hatul, o Laboratorium do Estado de Narri-Hunrua Rua Resin-Hatul. Quando o progresso do Serviço do Orçamento de Rua Resin-Hatul, o governante não foi explicação detalhada. O Ministro das Obras Públicas, o Governante e o Direção Geral do Estado de Narri-Hunrua Rua Resin-Hatul. A resolução do Serviço do Orçamento de Rua Resin-Hatul. A execução do orçamento ratificativo de Nariundo Aruano Loures em Tolo, Rússia e o Ministério das Obras Públicas da União, atinge 11% de rito no Loures em Cia. Rússia e o total orçamento toca o ato de Ida Tolo no Loures em Waluleu. Bem-vindo a Ximenez de Amém.